Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa, todos são para nós motivos de alegria, mas esse especial é o nosso programa de número 250. Então para nós, para mim e para o Milton, e para o nosso técnico, principalmente o Bruno, que tem estado conosco ao longo desses anos todos aí de gravações, então para nós é um motivo de alegria. Então, Milton Filipe, parabéns, parabéns, e sua saudação inicial aqui aos nossos amigos. Então hoje, com a alegria renovada pela comemoração de 250, o número do nosso programa, quero saudar a todos desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton Filipe, mas apesar de ser o programa 250, programa comemorativo, ficamos felizes e tal, vamos aqui fazer o que fazemos sempre. Eu só queria lembrar, porque 250 são 50 programas por ano. É, na realidade, cada ano tem 52 semanas, né? Então, são 5 anos aí, vai, vamos tirar algumas vezes que a gente deixa de fazer e tal, são pelo menos 5 anos, né? Nós estamos em 2019, menos 5, 2014. Então, é nesse período que nós iniciamos aqui esse trabalho. Do Esclarecimentos Oportunos, sim. E como é que nós começamos? Como é que nasceu a ideia do programa? Então, nós chegamos a fazer, antes deste programa especificamente, nós chegamos a fazer na própria TV Mundo Maior um programa lá. Eu não me lembro se a gente já usava esse nome ou não, mas nós fizemos alguns programas lá, fizemos alguns programas também na época, na Rádio Mundial, lembra disso? Lembro-me. Que não estão incluídos neste número. Este número é o Esclarecimentos Oportunos mesmo. Mas antes disso, nós havíamos feito outros programas, na Rádio Boa Nova, na Rádio Mundial, na TV Mundo Maior, com esse mesmo objetivo. Esclarecimento. Não, aquele era Espiritismo Agora, né? Eu acho que talvez fosse Espiritismo Agora, entrevista, qualquer coisa do gênero. Mas a partir, esses programas estão todos lá na nossa página, kardec.tv, esses 250, e na nossa página lá no YouTube, Allan Kardec TV. Para quem quiser assistir desde o programa número um. E também no Facebook tem lá a nossa página, é as pessoas que não conhecem, que é a página Esclarecimentos Oportunos. Então, quem quiser conhecer, esses programas todos estão lá, a gente posta diariamente esses nossos programas, sempre com o objetivo de divulgar a doutrina espírita, né, meu Deus? Com certeza, eu penso que nós oferecemos aí a nossa contribuição, porque são temas de interesse popular, realizados num formato popular, com uma linguagem também popular, para não fazer nenhum processo de elitização da comunicação, né, realizamos no melhor sentido de que tornar agradável para que, desde a pessoa mais simples, uma dona de casa, por exemplo, até professores e cientistas possam entender o que nós estamos realizando, falando uma linguagem sem criar nenhum sentido de ordem técnica ou científica. Às vezes, somos obrigados a recorrer à linguagem doutrinária que está explicitada nos livros de Allan Kardec. Mas, então, está aí a nossa contribuição. E para isso, desde o primeiro programa, a gente vem falando, nós nos baseamos, né, as nossas análises aqui, nós nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Certo, seu Milton? Perfeito. Então, vamos lá. Parabéns. Parabéns. Vamos ao tema de hoje? Sim, senhor. Então, vamos lá. Gosto muito de ler romance espírita. Isto é suficiente para conhecer a doutrina? Qual é a opinião de vocês? O pessoal capricha, né? Não, está bem, está bem. Eu acho que é uma pergunta feita, assim, com muita singeleza, sincera e com o objetivo de colher uma resposta também na medida. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu também gosto de ler romance espírita. Eu também. E escrevo romance espírita também. Verdade. Então, o último é sob o olhar do Thames. Sob o olhar do Thames. É uma história muito interessante que envolve mediunidade e médium, né? Então, o bom aí é que o médium, ele é protestante. Da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Muito bem. Feito essa explicação, eu quero dizer que nada temos que seja contrária à literatura romanciada. Não, porque o romance é um gênero da literatura, né? Eu faço o trabalho aqui de comunicação espírita ao lado de um editor, de um homem ligado à comunicação escrita, de forma que, tenho certeza, edita livros, tanto de estudos doutrinários, como também de romances dentro da literatura. Então, nós estamos dentro desse campo literato, realizando o trabalho com muita satisfação. Então, acontece que nós precisaríamos saber o que é o romance, como é que ele é analisado dentro da literatura e qual é a sua finalidade. A finalidade do romance jamais é realizar um processo de estudo científico, filosófico ou religioso. Não é esse o objetivo do romance em si. Ele vai mais, dentro da sua técnica de descrição, levar, conduzir a atenção e as emoções do leitor para o campo das emoções mesmo. Então, o autor, ele precisa trabalhar com isso, ele precisa contar com isso, precisa criar os tipos, contar a história, criando os tipos e vestindo esses tipos, dando nervos, sangue e tudo mais. Porque quem lê vai penetrando no romance. O detalhe é que romance espírita mesmo são poucos. A maioria leva o nome, o adjetivo de estilo de literatura espírita, mas não pertence propriamente ao campo da literatura espírita. As pessoas escrevem e denominam, e encaminham originais para a publicação, e depois aparece na capa lá o romance espírita. A editora precisaria fazer um reparo, porque isso, inclusive, do ponto de vista jurídico, pertence à obrigação social ligada com a pessoa compradora, o comprador final, e eu quero encontrar a palavra técnica. O leitor. O leitor. Ele é um comprador e ele tem direitos. E um dos direitos que tem o consumidor, é o consumidor que eu queria falar, o consumidor é ele não ser, não se omitir a ele nada, nenhuma informação sobre o que ele está comprando. Então não se pode comprar um livro como se fosse um romance espírita, quando ele é um romance esotérico, por exemplo. A editora precisaria colocar o ser lá, que esta obra não pertence necessariamente à doutrina espírita, ou não divulga necessariamente à doutrina espírita. Isso não quer dizer que o livro seja ruim. Não, não, não. Ao contrário. Existem romances que não são espíritas, mas muito importantes, necessários. Eu leio, então eu posso garantir aqui que já li romance não espírita, delicioso, a história, o importante, e satisfaz, porque a gente fica tomando conhecimento de fatos a respeito de acontecimentos, de eventos, da vida das pessoas, da sociedade, dos países, que realmente a gente precisaria conhecer. Mas o leitor, o consumidor, não pode ser enganado. Olha, eu concordo com tudo isso, acho que você está correto. Só queria colocar algumas coisas para a gente pensar. Na realidade, nós que fazemos parte da doutrina espírita, a gente, acho que num primeiro momento, a gente tem que entender o que é o espírito, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Os espíritos somos nós. E esses espíritos, eles retornam num certo momento para o mundo espiritual. O fato de eles retornarem para o mundo espiritual não faz deles espíritos infalíveis. Os espíritos, quando retornam para o mundo espiritual, eles continuam sendo exatamente o que eles eram aqui quando encarnados. Eles sabem as mesmas coisas. Eles não ficam perfeitos, infalíveis e sabedores de tudo. Então, o que acontece? O espírito retorna para o mundo dos espíritos e ele sabe exatamente a mesma coisa. Ele não ficou perfeito. Muito bem. Então, muitas vezes esses espíritos, eles se utilizam de pessoas para contar a sua história e eles contam aquilo que eles entenderam. Aquilo que eles sabem, a visão deles. Agora, você que nos ouve, né? Ou nos assiste. Você já chegou a conversar com o espírito que está desencarnado? ver o que ele fala, ver o que ele conhece, ver as sensações dele. Então, o que acontece? O que esses espíritos sabem é aquilo que eles acham que está certo. Não é a verdade. Então, o que é preciso e indispensável? A gente verificar o que diz a doutrina espírita com relação a essas informações trazidas. A gente entende que as pessoas fazem as coisas com a melhor boa vontade do mundo. E esses espíritos, eles não estão também fazendo isso por mal. Mas eles estão trazendo a história deles e aquilo que eles acham que é verdade. Mas, na realidade, na maioria das vezes, eles estão falando só o que eles acham. De maneira romanceada. E de maneira romanceada. Porque o romance é... Procure lá na revista Espírita eu não me lembro exatamente qual. Ele fala o que é romance. Romances espíritas. Sobre os romances espíritas. E aí a gente vai entender direitinho o que eles dizem. Então, o indispensável é que a gente possa entender realmente que esses espíritos, eles chegaram no mundo espiritual, contam a realidade deles. só para vocês terem ideia. No nosso trabalho mediúnico aqui na nossa casa de ontem, nós evocamos um espírito. E esse espírito desencarnou faz alguns anos já. E esse espírito, ele estava lá, era uma moça, né? Ela dizia que ela estava lá numa circunstância escondida, como se tivesse um cobertor. Então, ela tinha dor de cabeça, ela não conseguia mexer os membros, ela não conseguia respirar. Então, veja, ela está falando o que, na realidade, é algumas sensações que ela tinha ainda quando encarnada. E ficou na sua imaginação. Ficou no pensamento dela, continuava aquela condição. Então, alguém menos avisado que vai escutar, vai achar que a realidade, pode achar, aliás, que a realidade espiritual é isso. Que tem um cobertor. Que o espírito não consegue respirar, que não consegue mexer os braços. E a gente, com um estudo simples da doutrina, como nós falamos sobretudo há programas atrás do perispírito, algumas explicações bem simples, a gente vai perceber que essas informações são daquele espírito, são as sensações dela, mas elas não são a realidade. Ela imagina aquilo. É uma realidade para ela, né? Pois é. Então, lamentavelmente, isso é o que acontece com a maioria dos romances espíritas. Todas as pessoas, a gente entende que tem a maior boa vontade do mundo e os espíritos também não querem prejudicar ninguém, mas o que eles relatam são os conhecimentos dentro deles. Olha, de forma que nós podemos concluir nessa parte dizendo o seguinte, os romances não são veículo de informação doutrinária. É, isso é uma questão importante. Então, eles não pertencem a essa área. E, número dois, existem romances até que contrariam as informações doutrinárias do espiritismo, o que realmente leva uma certa confusão para a opinião pública geral, para a opinião pública restrita, espírita, e é por isso que eu mencionei aquele fato de que as editoras deveriam tomar o cuidado de colocar um selo anunciando, registrando o fato de que aquela obra não pode ser considerada fiel, com total fidelidade a doutrina espírita. Isso é uma obrigação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Esse é um assunto ligado à primeira parte da pergunta feita pela, 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 eu não sei se... Pela pessoa. Uma outra coisa que eu acho, sabe, Milton, é a gente, a gente não está aqui dizendo com isso, e falamos já que o médium está errado. O médium, às vezes, ele é o veículo fiel das informações dos espíritos, ele está trabalhando direitinho, ele é um excelente médium. Só que a questão, é como o Milton mencionou, é a nossa preocupação real com a doutrina. O fato de ele ser um excelente médium não significa que ele conheça tudo sobre a doutrina. da mesma forma que o espírito, mesmo estando no mundo espiritual, ele não sabe tudo do mundo espiritual. Às vezes, ele não tem, ele conta histórias e não tem nem noção que desencarnou. É isso mesmo. Então, nós temos que ter uma atenção apurada a essas questões, porque, às vezes, com a melhor das intenções, nós estamos, não estamos tendo acesso às informações corretas relacionadas à doutrina espírita. Não estamos falando de nenhuma pessoa, é só atenção doutrinária, é só isso. Aí, às vezes, alguns dizem assim, ah, mas vocês são muito ortodoxos. Não se trata de ser ortodoxos, se trata de ver o que os espíritos superiores, olha, o que eles dizem? Eles dizem que isto é assim, 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 assim. Por exemplo, o que diz a pergunta 1012 do Livro dos Espíritos? Você lembra? Que no mundo espiritual não há lugares circunscritos. É. Não existe lugar fechado, não tem parede, não tem terreno. Não existe isso. E, às vezes, em algumas histórias, a gente vê que o espírito relata que é a visão dele, e a gente entende, que existe aquela circunstância, porque é o que ele entende. Sabe? Então, a gente precisa traçar um paralelo. Lá no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no início, tem lá o controle universal do ensino dos espíritos. Para que, lá Kardec orienta, e os espíritos orientam, o que a gente deve fazer sobre essas questões doutrinárias. É importante que a gente verifique. Nós não estamos aqui falando de ninguém. Não, estamos apenas fazendo uma abordagem, porque a pergunta leva a isso. Qual é a segunda parte da pergunta desse ouvinte? que é isso? É... Bom, gosto muito de Derromance Espírita. Isso é suficiente para conhecer a doutrina espírita? Qual é a opinião de vocês? A meu ver, não é suficiente para... Porque a informação que é trazida é de um espírito que não tem o conhecimento. É unilateral, né? Veja, a maioria dos encarnados ainda não conhece a doutrina espírita. E o fato de retornarem para o mundo espiritual não faz com que venham a conhecer. A maioria nem sabe que morreu. Então, é importante que a gente tenha bastante serenidade e veja isso com bastante atenção, porque aí a gente passa a acreditar em coisas que não são verdadeiras. a gente se perde um pouquinho dos ensinamentos dos espíritos superiores. Agora, então, vamos para um foco seguinte, que é o aspecto de que a pessoa pergunta a nossa opinião e nós devemos dizer que não apenas os romances não levam para um estudo espírita, como também temos o direito de recomendar que para conhecer o espiritismo, toda e qualquer pessoa deve ler, estudar, examinar, refletir as obras de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e o livro A Genesê. Essas obras, cinco livros, compõem a base fundamental do espiritismo. A elas devem recorrer aqueles que querem estudar mesmo o espiritismo. Devem continuar lendo romances, se assim o preferirem, mas devem ler muito as obras fundamentais da doutrina, porque elas respondem doutrinariamente pelo espiritismo. é isso que é importante para nós, o conhecimento. Se o conhecimento é que nos faz evoluir e a gente fica acreditando em coisas de pessoas ou espíritos que estão nos trazendo informações erradas, aí nós estamos perdendo o nosso tempo. tempo, né? Então, é importante que a gente, quando a gente quer buscar um conhecimento, que a gente leia as obras fundamentais que informam sobre esse conhecimento. Se eu vou estudar matemática, eu vou buscar livros de matemática específicos, se eu vou estudar física da mesma forma e todos os outros ramos da ciência, é assim que funciona. do espiritismo não é diferente. Não é diferente. E existem os absurdos que são apresentados porque a finalidade do romance é extrapolar a realidade. Ou então, como dizem os literatos, é fazer uma transfiguração da realidade. Isso é função do romance e fazem muito bem isso no campo, no gênero da literatura. Entretanto, isso pode levar ao absurdo ou aos absurdos. E aí a gente... Aí foge do controle, não dá para saber o que é. Aí no final, quem lê o romance diz o seguinte, olha, eu fiz o que vocês falaram, li o romance e li os livros de Kardec. Mas eu sinceramente, eu não sei quem está com a razão, se é Kardec ou se é... A questão que é importante a gente saber é que as obras trazidas pelos espíritos superiores a Kardec foram espíritos superiores que trouxeram. Não espíritos simples que a gente, às vezes, não sabe nem quem são, não tem referência. E outra coisa importante é, mais uma vez, para reforçar, o espírito retornou para a parte espiritual, ele não fica perfeito. Muito menos num prazo curto. Então, às vezes, o espírito retorna para o mundo espiritual em situações meio difíceis, ele vai ter que reencarnar diversas vezes para superar aquelas deficiências, aqueles problemas. E esse espírito não pode ser um espírito superior. E depois, outras tantas para reparar o que ocasionou. É, a gente esquece da reparação, né? A gente acha, ah, perdoou, ah, está perdoado, está tudo lindo. Tem que reparar. Tem que reparar. Então, fica a sugestão de... Leia os romances, mas estudem também as obras fundamentais que são a base da doutrina. Não fazem mal. São indolores. É isso aí, seu Milton Filipe. Chegamos ao final do nosso programa 250, seu Milton. E sobre um tema áspero, né? É. Desejar a todos que os espíritos bons, bondosos, amigos, protetores, ajudem a todos nós. E nós agradecemos você que esteve conosco e esperamos poder fazer outros 250 programas nos próximos anos. Um abraço. O que é 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 o que Obrigado.